O dia do perdão, também chamado de dia da expiação, ou Yom Kippur, em hebraico. É um dos dias mais sagrados do judaísmo e aconteceu, pela última vez, no mês de outubro de 2022. Começando após o pôr do sol do dia 4, essa comemoração cumpriu a tradição de ser uma festa de outono e de anunciar o ano do jubileu. Segundo o judaísmo, essas comemorações podem ser encontradas como ordenanças na Torá. Nesse caso, mais especificamente, no capítulo 25 do livro de Levítico. A cada sete chemitais, ou seja, a cada 49 anos, o ano seguinte que inicia o primeiro de um novo ciclo é o jubileu. Esse ano especial, por causa dessa periodicidade, ocorre a cada 50 anos. Nas épocas relatadas no Antigo Testamento, o jubileu era anunciado mediante o toque do shofar, um instrumento de sopro hebreu feito com chifres de animais. Bom, o anúncio era feito no décimo dia do primeiro mês do calendário civil hebreu, exatamente no Yom Kippur, o dia do perdão. Apesar da ordenança considerada bíblica, o ano do jubileu tem tido dificuldades de ser observado em Israel recentemente, por conta de divergências doutrinárias. Apesar de o dia do perdão ser uma festa, não há qualquer comida ou bebida. O costume é fazer um jejum de 25 horas que começa uma hora antes do pôr do sol e que termina no dia seguinte, também no pôr do sol. Essa é apenas uma das datas comemorativas presentes no judaísmo, que geralmente as considera-se com os mandamentos descritos nos primeiros livros da Torá, escritos por Moisés. Outra coisa impressionante aconteceu em Israel no mês de outubro do ano passado, mais especificamente na cidade de Jerusalém. Mais de dois mil cristãos foram ao local para celebrar a festa dos tabernáculos. Durante esse período, os judeus habitaram em cabanas para lembrar das habitações temporárias do povo no deserto, enquanto viajavam por 40 anos rumo à terra prometida. Na ocasião, evangélicos de 70 países foram participar da 43ª celebração anual da festa dos tabernáculos, que é patrocinada pela Embaixada Cristã Internacional de Jerusalém. Essa celebração geralmente dura uma semana durante o feriado judaico de Sukkot. O evento foi iniciado nas margens do Mar da Galileia, com duas noites de adoração num parque nacional de Cafarnaum. A programação envolvia diversos eventos em Jerusalém, como o Roll Call of the Nations, em que diversas nações se apresentam e mostram suas bandeiras. O evento acontece na Paz Arena Jerusalém. Ali na cidade, também acontece a Marcha de Jerusalém. A festa dos tabernáculos finalizou com milhares de cristãos visitando o deserto Negev, onde aconteceu um comício de solidariedade. Também houve uma cerimônia de plantinho de árvores com líderes das comunidades israelenses ao longo da fronteira de Gaza. O Escritório Central de Estatísticas de Israel disse que os cristãos representaram 55% dos 4 milhões e meio de turistas que foram a Israel no ano de 2019. Destes, cerca de 30% eram evangélicos. Ou seja, não só os judeus têm participado das celebrações tradicionais do país, como também povos de todos os lugares do mundo. Essa busca por representações da fé que ocorrem na nação israelita está descrita na Bíblia. Se conferirmos o livro do profeta Zacarias, há um versículo que parece anunciar isso muito claramente. Em Zacarias 8, no versículo 22, está escrito assim, Virão muitos povos e poderosas nações buscarem Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Zacarias 8, 22. Essa grande quantidade de pessoas vai a Jerusalém em busca de uma experiência espiritual por conta da grande tradição de festas e dias sagrados que a terra possui. Afinal, o ano do jubileu, o dia do perdão e a festa dos tabernáculos não são as únicas comemorações. Ao investigarmos os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, vamos descobrir diversas comemorações. Os hebreus comemoravam a Páscoa, a festa dos pães ázimos, as primícias, o pentecostes, as trombetas, a festa de Purim e outras mais. Mas, afinal, qual o objetivo de tantas festas? As comemorações faziam parte da lei de Deus para seu povo, principalmente a lei cerimonial. No decorrer do tempo, Deus foi revelando essa lei de forma especial. Por exemplo, ele comunicou a Noé sua vontade e também aos patriarcas de Israel. É o que podemos chamar de revelação divina. Essa revelação foi realizada de forma progressiva ao longo da história. Nos dias de Moisés, ela veio através de instruções bastante específicas ao povo. Essas ordenanças foram codificadas e estavam em harmonia com o estágio da história da redenção naquele momento. Essa descrição da lei de Deus, dessa época, é chamada de lei mosaica. Ela é ampla, complexa e diz respeito a vários aspectos. Os aspectos são divididos em três tipos. A lei moral, que indica o comportamento que Deus exige. A lei cerimonial, por sua vez, se refere ao sistema religioso do Antigo Testamento. Por último, a lei civil é necessária para regular a vida em sociedade de Israel. No entanto, os aspectos cerimoniais e civis não são mais aplicados a nós. Um regulava o culto e a adoração. O outro conduzia judicialmente a nação. Ambos apontavam para Cristo. O propósito deles era específico e limitado às circunstâncias da época. Os rituais, cerimônias, sacrifícios e símbolos eram temporários e foram cumpridos plenamente em Cristo. Isso inclui também o ano do jubileu, a festa dos tabernáculos e o dia do perdão. No entanto, o aspecto moral da lei de Deus continua vigente. Ele foi o fundamento para os outros aspectos e o padrão moral do Criador não foi e nunca será alterado, pois o eterno é imutável. O aspecto cerimonial das festas foi tão cumprido que podemos perceber isso em suas palavras. Tomemos como exemplo a própria festa dos tabernáculos. Ela fazia o povo lembrar do tempo difícil que teve no deserto, quando precisou morar em tendas, também chamadas de tabernáculos. Mesmo nessa época, água e suprimentos da parte de Deus não faltaram. No tempo de Jesus, a celebração mantinha esse aspecto. O toque das trombetas convocava o povo que assistia aos sacerdotes irem ao tanque de Siloé para encher uma vasilha de água. Depois, iam para o templo e derramavam o líquido no altar. O ritual simbolizava ações de graças pela chuva que possibilitaram as colheitas. Jesus falou sobre ser superior à própria água. Foi justamente durante uma celebração da festa dos tabernáculos, quando a água estava sendo transportada, que Cristo disse, Jesus Cristo, a revelação suprema de Deus, De acordo com o cristianismo, é a maior explicação para as tradições mosaicas judaicas.